Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Como foi o final de semana de vocês? Foi legal? Show! Então, vamos lá! A tia vai iniciar nossa aula, hoje, segunda-feira, com a oração da manhã, né? Nós vamos falar com o Papai do Céu, tá certo? Juntando as mãozinhas pra falar com o Papai do Céu, tá bom? Então, querido Deus, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa minha família, abençoa minha escola, os meus coleguinhas, a minha professora. Amém! Vamos pra Jesus, crianças! E após a nossa oração, a tia Cleide vai chamar o nome de vocês, tá bom? Pra saber quem está aí com a tia, tá? Então, vamos lá! Bom dia para o Alice! Bom dia para a Maria e Isabelle! Bom dia para o Rani Maria! Bom dia para o Caleb! Bom dia para o Bernardo! Bom dia para a Ana Sté! Bom dia para o Arthur Miguel! Bom dia para a Anaís! E um bom dia para a Ana Sara! Tá, crianças? Crianças! Crianças! Crianças, nós já estudamos sobre a letrinha A. Essas duas letrinhas aqui, ó. Tia fez um A amarelo e um A azul. Certo? Ana Sara, Ana Sté, Anaís, Arthur. O nome de vocês começa com essa letrinha, né? A primeira letrinha do nome de vocês é a letrinha A. Certo? Depois da letrinha A, ela tem um novo amiguinho. Que é a letrinha E. A letrinha E, a tia fez um azul e o outro vermelho. Essas três cores nós já estudamos, não foi? Então, o que é que a Chaculei vai fazer hoje com vocês? A Chaculei vai fazer uma sopa com algumas figuras da letra A e da letra E. Certo? Essa sopa vai ficar muito legal. Vamos lá? A Chaculei vai preparar aqui, ó, os ingredientes da sopa. Quem já tomou sopa? A sopa que a gente toma, né, crianças, é de verduras, carne, né? Uma sopinha de frango, mais oi. A tia vai preparar uma sopa de figuras, tá certo? Figurinhas com a letra A e figurinhas com a letra E. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro ingrediente que a tia vai colocar na panela. A tia trouxe aqui uma panela para colocarmos as nossas figuras. A primeira coisa que a tia vai colocar dentro da panela vai ser a letrinha A. Aqui na panela, tá certo? Depois da letrinha A, o que a tia vai colocar dentro da panela? Arroz. Vocês sabiam que arroz, ela começa com a letrinha A. Então, ó, a tia vai colocar aqui, ó, o arroz aqui dentro, ó. Dentro da panela. Depois, o que a tia A, o que a tia A, o que a tia vai colocar dentro da panela? Um abacaxi. Olha só. Agora a tia vai dar uma mexidinha, né? Para poder ficar uma delícia de açúcar. E como a tia já mexeu, o que a tia vai fazer agora? A tia vai colocar um avião dentro da panela da açúcar. A tia vai colocar o avião. Vai também mexer o avião, né? Porque a tia colocou mais ingredientes, então tem que mexer a panela. Agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, dentro da panela, eu vou colocar uma anel. Quem já tem que mexer dentro da cia? Mais uma mexidinha. Então, eu vou empregar o excesso, tá, crianças? Vai ficar tudo misturado. E agora, o que a tia A, o que a tia A vai colocar dentro dessa panela? A tia A vai colocar a letrinha E. Também junto da panela. Mexer, viu? E depois da letrinha E, eu vou colocar aqui dentro dessa panela, uma escoba. Dentro da panela. O checklist vai colocar mais uma letrinha A dentro da panela. Vamos mexer, continuar mexendo essa panela. Para os ingredientes não ficarem grudados, juntinhos, né? Vamos lá, mexendo. Tá, tá, pois? Bem bonito essa panela. E agora, o que é que vai fazer dentro da panela? A estrela. Pronto. O checklist agora vai colocar outra letrinha A dentro da panela. Coloquei só uma letrinha A. Coloquei só uma letrinha A. Um pouquinho mais. Fecheu. E agora, o checklist vai colocar uma escada. Outra mexidinha. E agora, o checklist vai colocar o que é que vai colocar aqui na panela? Mais uma letrinha A. Show! Que delícia de sopa! E agora, o último ingredientes que a checklist vai colocar aqui dentro vai ser um elefante dentro da panela. Checleide vai mexer. Pronto, crianças. A sopa ficou o quê? Ficou uma maravilha, tá certo? Gostaram da sopa? Checleide fez aqui pra vocês. Mostrou pra vocês aqui como fazer uma sopa de quê? De figuras, figuras com a letra A e figuras com a letra E, tá certo? E vocês em casa vão aí também preparar uma sopa com essas imagens, tá bom? E vai pedir a mamãe pra registrar e enviar pra tia, tá certo? Um beijo, meus amores. Tchau!